Maria sempre teve uma conexão especial com o mundo espiritual. Desde criança, ela escutava histórias sobre espíritos e suas mensagens. Com o tempo, ela aprendeu que esses seres são guias e protetores que nos ajudam em nossa jornada de evolução. Ao começar a estudar Espiritismo, Maria entendeu que cada espírito tem um propósito e que as comunicações podem ser ferramentas poderosas de aprendizado. Ela começou a participar de sessões mediúnicas, onde as mensagens recebidas a ajudaram a esclarecer dúvidas sobre sua vida e o mundo ao seu redor. Maria decidiu compartilhar essas experiências com outros. Ela organizou palestras e encontros para explicar a importância dos espíritos em nosso desenvolvimento espiritual. Com isso, muitos começaram a enxergar o além de maneira mais amorosa e compreensiva.